Esmaga! Então na hora da gente vingar é Hulk contra Thanos! Hulk esmaga! Hulk esmaga! Hulk grandão! Hulk grandão! Hulk Furioso! Yeah! 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 Isso Hulk! Hulk and Hulk! Hulk想 do've- Fola galera do YouTube, eu sou o MatiSan! E sejam bem vindos para mais um vídeo! Esse aqui é o canal MatiSan pra você que não conhece, o melhor canal do Brasil! Então já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like Porque hoje é dia de uma poderosa gameplay aqui, meus amigos, de um jogo maravilhoso É... qual que é o jogo? Desliga tudo, sai, pai! Marvel vs Capcom Sem enrolação, bora pra gameplay que hoje é dia de soco É... de... 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 Hadouken, é Marvel, gente, tem Homem-Aranha, tem Homem-de-Ferro, tem de tudo Então bora pra gameplay Torre dos Vingadores Asgard, Sala do Trono Asgard by Frost É... da máscara mágica, a máscara mágica Wakanda, natureza Eu quero essa... não vou neurar, Asgard by Frost Olha, gente, o Ryu, o Dante, velho O... o Chris, cara, o Chris Eu não faço ideia de quem seja, gente O... onde, gente, o Streeter, Haru, Ryu Também não faço ideia de quem seja, nunca vi pior, nunca vi A Chun-Li A Chun-Li, gente, ainda bem que a Chun-Li tá linda A Chun-Li, a linda Gente, só tá faltando o Ken Esqueceram do Ken, ó, tem até o Mega Man aqui, gente, ó Tem o Mega Man, gente Mas esqueceram do Ken, gente Esqueceram do Ken Como assim? O Ken é um dos principais do Street Fighter Esqueceram do Ken? Esqueceram de Ken? Pera aí, esqueceram... de quem? De quem esqueceram? De quem? Do Ken? De quem esqueceram? Pera aí, de quem? Do Ken? Esqueceram de Ken? Eu já esqueci... de quem? De quem que eu esqueci? Vi a noca, vi a noca! Vou pegar essa linda aqui, ó Chun-Li Chun-Li, reporting for battle Ih, ó, tem um traje novo, ó Eu vou no tradicional ou no novo? Acho que eu vou nesse novo aqui, ó E o Ryu Ryu, all support you Joia do Tempo Contra de Viúva Negra E... Homem de Ferro Vou colocar a Joia da Realidade pra eles Uh, primeiro combate está armado Shhh, Capcom vs Marvel Chun-Li, Ryu, versus Viúva Negra e Iron Man Alvo na mira, pronto para agir Você vai tomar um pau da Chun-Li, minha querida Vai, Chun-Li Yeah, chama ya Oh Mulher contra mulher, mulher contra mulher Mulher contra mulher Vai, Chun-Li, dá seus golpes Eu gosto... isso! Eu gosto desse golfe de ponta cabeça Opa, trocou, eu vou trocar, vou chamar o Ryu Vai, Ryu Yeah Batendo em ferro, Ryu Batendo em ferro Nossa Vai, Ryu Representa Street Fighter, Ryu Lembre-se que eles esqueceram do Ken É, de quem que eles esqueceram do Ken Defende Ryu, defende Ryu Hanuken Nossa, que lindo Defende, defende, defende Boa, Ryu Ryu, faz um Hassassaradugue Faz um Hassassaradugue Troca, vem Chun-Li Yeah Tá na hora de usar a joia do poder Ah, meu Deus, tá difícil Vamos Chun-Li Vamos Chun-Li Vamos Chun-Li Ah, VV, que ataque foi esse? Ah, eu pulei na frente do ataque Ai, que burro Vem, vem Ken Vem Ryu Vem Ryu Me salva Gente, pra quem não tá entendendo Cada um escolhe uma joia do poder pra ajudar eles em combate No caso é minha joia do tempo Por isso que eu me movimento assim Entendendo? E eles é a joia da realidade Ave, mano, que surra Vamos Capcom Ah Ah Hadugue Trocou Vai Chun-Li Vai Chun-Li Trocou Vai Hadugue Nossa, ele defende tudo, mano Ele defende tudo Ah, ele deu um Hassassaradugue Vai, troca, troca, troca Troca, troca, troca Joia do tempo Vem a joia do tempo, gente Vocês viram? Vai, vai, vai Aproveita Chun-Li Não, não, tem que dar esse golpe embaixo Vai, vai Vai Chun-Li, aproveita Isso Chun-Li Isso Chun-Li Isso Chun-Li Isso Chun-Li Isso 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 Que lindo Vai, vai 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 Ainda dá, gente Ainda dá É Street Fighter Vai Chun-Li Troca, Ryu Vamos Ryu Agora eles estão usando a joia deles, gente Da realidade Vai Ryu Adulge Ah, defende, defende, defende Espera acabar, espera acabar Vai Joga o tempo Vamos 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 Street Fighter Foi linda demais Filha da mãe Por que tanta violência, rapaz? Não Ah, Street Fighter A Chun-Li morreu A Chun-Li morreu Parabéns Parabéns Parabéns, Ryu Você representou Representou Street Fighter Linda 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 Chun-Li Lindo Ryu Bonita demais Wakanda Forever Vamos Vamos agora, gente Com personagens meio estranhos Vamos aqui, ó Com o Rocket Hancock Nosso Glacilino Vamos fazer um crossover de Capcom com Marvel Junto com o Mega Man Contra, vamos fazer contra uns vilão aqui, ó Vamos pegar Ghost Rider Vamos do que? Vamos que esse aqui é o que é do Mega Man Vamos dar pra eles a joia do espaço Fight! Arrebento geral, ainda recebo por isso, né? Eita aí, que louca Mas desculpa porque eu sou o Espírito da Vingança Vamo, Vamo, Guaxini Vamo, Rocket Vamo, Rocket Nossa, eu vou até querer faltar lá perto do Guaxini Vamo, Rocket Mostra que você é poderoso Yeah Uh Chuga o Grosso Toma o Grosso Toma o Grosso Apoia do Guaxini Apoia do Guaxini Vamo, troca, troca Vem Mega Man Vem Mega Man Vem Mega Man Oh Yes Joia do Tempo Joia do Tempo Joia do Tempo Joia do Tempo Vamo Vamo, Vamo Mega Man Ah, me lasquei Me lasquei bonito agora Troca, troca, vem Rocket Vem Rocket, vem O Rocket é melhor que o Megamente, gente Nossa, que guaxininho Enroncado Toma, toma Toma, gente, esse guaxininho é bom demais Nossa Vamos, vamos, guaxininho Joia do tempo, usa a joia do tempo Usa a joia do tempo Yes, joia do tempo, agora É agora, é agora Surra, que surra Vai Rocket, o Rocket é muito poderoso Vamos Rocket, chuva o nosso Troca pelo Mega Man, troca pelo Mega Man Ah, matou o Rocket Não Usa a joia do tempo, usa a joia do tempo Joia do tempo Vamos, vamos, joia Vamos, vamos, vamos Mega Man Vamos Mega Man Mega Man É um contra dois, gente É um contra dois Ah, já era Ele usou o olhar O olhar O olhar vingador dele, velho Eu esqueci o olhar Punidor Você desafiou um poder infernal E perdeu Então no total Então no total Tá um a um, gente Um pra máquina E um pra nós Gente, eu acho que a gente tá na hora Agora Da gente vingar O verdão mais amado Do Brasil Da Marvel O Hulk Esmaga É, todo mundo queria ver o Hulk Dando uma surra no Thanos Quem não queria ver o Hulk Batendo de frente no Thanos, gente Esse foi o meu sonho E a Marvel fez ele levar uma surra Lá no começo E depois fez o Hulk Que a gente ama Destruidor Sumi Sumiu Então na hora da gente vingar É Hulk E Spider-Man Joia do tempo Eu gosto da Joia do Tempo Contra Thanos Tá na hora do Hulk Se vingar do Thanos, gente E pra contra-atacar Contra Homem-Aranha Venom Não vai ser fácil, gente Lembrando que tá no difícil, viu Eu não tô jogando no médio E no fácil, não Porque eu sou o rei dos jogos Me deu vontade de arrotar Mas eu segurei Vou até usar aqui, gente Um fluidificante Mais respiração Mais ações Mais oxigênio no cérebro Quando você estiver sentindo meio burro Respire Agora vai Abandone as esperanças Seu senhor chegou Meu senhor não, filho Meu senhor é só o senhor Jesus Cristo Você vai tomar um pau do Hulk Aqui é realidade Não é roteiro, irmão Não é roteiro, não Hulk, esmaga Hulk, esmaga Hulk, grandão Hulk, grandão Hulk, furioso Yeah 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 Isso, Hulk Rebenta ele, Hulk Rebenta ele, Hulk Hulk, esmaga Venom, sai daqui Tá roubando, é Tá roubando, é Toma, Venom Toma, vem se meter Vem se meter Você vai apanhar Homem-Aranha agora, Venom Come Spider-Man Come Spider-Man Ai meu Deus O Venom é poderoso Vai, vai, vai Vai Spider-Man Meu Deus Vamos Joia do tempo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hulk, esmaga Smash 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 Vingados Hulk já fez a sua vingança Agora falta só o Venom Yeah Toma, Venom Toma, Venom Toma, Venom Você se meter com o grandão errado Ah, o Venom é poderoso Esmaga Tomou Vamos Vamos, joia do tempo Joia do tempo Agora, agora é hora, Hulk Vamos, grandão Vamos, grandão Mostra quem você é Mostra quem você é pra Barbie Mostra quem você é Mostra quem você é Último ataque do Venom Vamos, grandão Vamos, grandão Vamos Hulk Esmaga Mais um Yeah Hulk cansado de humanos fracotes Quer briga de verdade Tirou Thanos, hein Era isso que o Hulk merecia na Marvel, viu Gente, ficou dois a um pra gente aqui contra a máquina, tá E se você curtiu esse canal Se você curtiu essa gameplay Não se esquece de deixar o like De se inscrever Convide outras pessoas pra conhecer o canal Ajuda esse canal a crescer Nós vamos crescer E deixa nos comentários aí também Quais confrontos que você quer ver aqui Tem muitas possibilidades Tem muitos personagens Esse jogo é irado, beleza? Tamo junto Fique com Deus Obrigado por ter assistido até aqui E até a próxima Uh! 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 Legenda Adriana Zanotto